Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes e neste vídeo eu falarei sobre o Galaxy A54 que está para ser lançado no início do ano que vem e ele, infelizmente, ele não virá supostamente com um processador Snapdragon o que muita gente aqui no Brasil gosta, já que muita pessoa olha com desconfiança para o processador Exynos da Samsung e o Galaxy A54 será equipado supostamente pelo Exynos 1380 o sucessor do Exynos 1280 que está equipando o Galaxy A53 atualmente e também está equipando o Galaxy A33 o Galaxy A53 hoje que muita gente ainda está dizendo que ele está muito mal otimizado até para navegações simples na internet, redes sociais, aplicativos como Instagram, Facebook e até o Chrome muita gente está reclamando de mal otimização, travamentos e as pessoas que compraram o A53 estão trocando até pelo A33 por causa desses problemas então, supostamente, nada de Snapdragon no Galaxy A54 que está para lançar em 2023 lembrando que ele será lançado com 6GB de RAM e supostamente pode haver uma versão de 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno no Galaxy A54 5G só resta esperar para saber se esses rumores vão se confirmar no lançamento da Samsung que vai acontecer em fevereiro mas até lá, com certeza, vai avazar alguma coisa oficial desse novo aparelho que está por chegar e depois saiba lá, com certeza, vai avazar alguma coisa oficial do Rio de Janeiro que está aparecendo no lançamento do Rio de Janeiro e aí 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 Obrigado.